Veja nesta edição, na última reportagem sobre envelhecimento, vamos falar sobre atividade física na terceira idade. Escola de Belém faz campanha para conscientizar juventude sobre os perigos do fumo. Na UFPA, pesquisas contribuem com a produção de corantes naturais. Na UEPA, Feira Vocacional ajuda estudantes a escolherem o curso. Arquidiocese de Belém promove show vocacional, agenda cultural para o final de semana. O bate-papo musical com o cantor e compositor Ivan Cardoso. E uma conversa sobre medicina tropical e infectologia na Amazônia. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje mostrando a última reportagem da série sobre o envelhecimento. E você vai conhecer agora a importância da atividade física para a pessoa idosa. A reportagem é de Caroline Guimarães e João Siqueira. O cuidado começa desde o modo de falar, com carinho e atenção. Braço direito! Braço esquerdo! Hoje é dia de caminhada na Associação da Pia União do Pão de Santo Antônio. O aquecimento é simples. Basta um bom dia, bem animado e elas se dão as mãos e seguem em dupla na caminhada que realizam três vezes por semana. Para o idoso, a gente tem que trabalhar globalmente. A gente tem que trabalhar todos os sistemas, né? Sistema muscular, trabalhar a memória, a coordenação, o equilíbrio. Porque a terceira idade, ela vai promover um declínio das nossas funções. Isso é fisiológico, todos nós vamos passar, né? Tem que estimular o tempo todo todas as funções. A atenção de quem cuida é redobrada. Ninguém fica para trás. O ritmo é igual para todos. A gente tem que ter um cuidado sabendo a limitação de cada um, né? Nesse grupo particularmente, nós temos idosas cadeirantes, eu tenho idosas com déficit de locomoção, eu tenho idosas com Alzheimer. Então, a gente tem que saber inserir todos os perfis de idosos na atividade que a gente está promovendo. Não há uma exclusão, né? Pelo contrário, a gente tem que ver atividades que todos participem e que todos sigam o mesmo ritmo. Não há restrições para a prática de exercícios. No grupo da caminhada, participam cadeirantes e pessoas com dificuldades de locomoção. Não é só pelo fato de estar cadeirante que ela tem que ficar em casa, né? Acho que vale para qualquer pessoa, não só para o idoso também. Ela tem que estar inserida no contexto social. A gente não pode deixar essa pessoa só em casa, vendo televisão, fazendo bordado. Dona Isilda tem 78 anos, participa de todas as atividades. Faz cerca de 20 minutos de bicicleta todos os dias. De tão animada, chega a ser necessário até pedir que ela pare um pouco. Às vezes eu reclamo que eu digo que eu não fico cansada, que realmente eu não me canso. Da maneira que diz, ah, está cansada. Não, eu não me canso. Se for dizer, olha, faz em seguida, eu faço tudo direitinho, em seguida, um atrás do outro. Não é verdade, professora? De vez em quando ela dispara, eu conto tudo rápido. Tem que mandar a senhora parar, né? Você não é. Ontem até 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pronto. Uma vez me chamaram de formiga atômica. Ter uma alimentação balanceada, um hobby, praticar exercícios físicos e atividades em grupo promovem a socialização e, claro, a qualidade de vida da pessoa idosa. Hoje em dia, nós temos que promover essa qualidade de vida no idoso, né? E dentro das atividades que podem estar sendo realizadas no idoso, são inúmeras. Nós vimos agora, que vocês presenciaram, que foi a caminhada. Mas dentro das atividades para terceira idade, além da caminhada, a gente pode citar a hidroginástica, uma musculação terapêutica, um pilates, uma yoga, um tai chi chuan. Enfim, atualmente, a gente tem inúmeras atividades que podem estar sendo inseridas na pessoa idosa. De acordo com os últimos dados do IBGE, o Brasil tem uma população estimada em 201 milhões, 32 mil e 714 habitantes. O estado mais populoso continua sendo São Paulo, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. E o estado menos populoso é Roraima, com 488 mil habitantes. O Pará é o nono estado mais populoso, com quase 8 milhões de habitantes. E Belém é o município paraense com mais habitantes. São 1 milhão, 454 mil, 923 pessoas. Ela é seguida por Ananindeua, Santarém e Marabá, Banac, Sapucaia e São João da Ponta. São as cidades com o menor número de moradores. Medicina tropical e infectologia na Amazônia. Este é o tema do novo livro do professor da UEPA e escritor Raimundo Nonato Leão. Ele contou com a colaboração de especialistas de várias instituições de assistência, ensino e pesquisa do país, para escrever a obra. A repórter Larissa Cristina está com ele e tem mais informações. Larissa. Marcos, esta é a terceira publicação do professor, na verdade do médico e infectologista, doutor Raimundo Leão, que está aqui conosco. Doutor, este livro, que na verdade tem dois volumes, é trabalho de um resultado de uma pesquisa, na verdade, de cinco anos. Quer dizer, foi um grande processo. É, na realidade foi um grande processo. Nós convidamos um grupo grande de profissionais da saúde, a maioria que trabalham aqui na região amazônica, mas temos também colegas que colaboraram com o livro e que atuam em outras regiões do país, mas têm trabalhos em parceria ou já estiveram aqui na região trabalhando. Portanto, são profissionais que têm bastante vivência nos assuntos que são abordados e esses assuntos são distribuídos em oito partes. São doenças causadas por vírus, por protozoários, por bactérias, por elmintos, por fungos e acidentes por animais personhentos e venenosos. E, além disso, nós procuramos montar em cada capítulo, que são 83 capítulos, profissionais de diferentes áreas que atuam no campo da epidemiologia, da clínica, da terapêutica, para que a gente pudesse ter uma visão mais global de cada um desses assuntos e também fazer com que esses assuntos sejam colocados em uma ordem pré-estabelecida. Em cada um deles, nós temos as diversas partes colocadas de uma forma didática para que haja uma compreensão fácil por parte tanto dos profissionais da área da saúde como também estudantes da área da saúde. Então, a gente pode entender que esse material é lançado principalmente para esse público estudantil, para que ele possa servir, na verdade, como um manual sobre a medicina tropical aqui na Amazônia? Exato. É um livro que se destina basicamente ao estudante. Na realidade, esse é um segundo livro. Ocorreu uma primeira versão com outro nome, de um livro, há 16 anos, e que ele teve seu embrião a partir da UEPA. Nós coordenávamos a disciplina, à época, de doenças tropicais e infecciosas, e um grupo de professores que começou inicialmente com um trabalho elaborando a postila para os estudantes, para que houvesse uma compreensão mais fácil dos assuntos. E o que a gente observou é que os livros que existiam à época eram livros editados na região sudeste, que estavam disponíveis no mercado, e os nossos alunos não podiam estudar as doenças com detalhamento regional. Então, nós sentimos essa necessidade e procuramos, então, fazer um roteiro de aula para a cadeia. Esse foi o embrião. E, a partir daí, isso foi crescendo, os professores da disciplina todos colaborando. Depois a gente achou que devia envolver outros colegas de outras instituições, pesquisadores, professores, profissionais que atuam na assistência. E esse projeto, então, foi aumentando até que, em 97, se lançou um livro, que era um livro direcionado ao estudante de medicina, basicamente. Ele acabou se transformando num livro que passou a ser utilizado, tanto por estudantes de medicina, mas também por profissionais médicos e profissionais e estudantes de outras áreas da saúde. E se passaram 16 anos, e sempre os alunos cobrando a necessidade de uma atualização, a gente resolveu, então, reunir com mais três colegas, a doutora Cleia Bichara, o doutor Habib Fraia Neto e o doutor Pedro Vasconcelos. E, então, fizemos um projeto que abrangesse essas doenças, dando um mesmo estilo, aquele livro que foi publicado em 97, mas agora atualizado, com novos capítulos, novos autores, envolvendo profissionais fora do Estado. e que foi esse livro que agora está em dois volumes, que duplicou o número de colaboradores, de autores, duplicou o número de capítulos e ficou uma obra mais abrangente. E agora a gente está lançando esse livro, lançou esse livro ontem aqui em Belém, e eu estou viajando a Fortaleza. E na segunda-feira, esse livro vai ser lançado em nível nacional no Congresso Brasileiro de Infectologia, que começa, inicia agora no próximo domingo, em Fortaleza, onde é esperado um número de 2.500 infectologistas e estudantes da área, em que esse livro vai ser, então, colocado lá, para que seja visualizado por todo esse público de todo o país. Doutor Raimundo, a gente volta já já a conversar. Quem quiser tirar dúvidas a respeito de medicina tropical e infectologia na Amazônia, pode ligar para a gente através do 40 069 211, que a gente responde a sua pergunta aqui ao vivo. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Agora eu volto aí no estúdio com você, Marcos. Termina hoje a campanha nacional para atualização da caderneta de vacinação infantil. Todas as crianças menores de 5 anos devem ser vacinadas. Aquelas que moram nas regiões norte e nordeste e em municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria também poderão receber suplementação de vitamina A. O complemento contribui para reduzir o risco de morte por diarreia e ajuda no desenvolvimento do organismo. Na campanha, são oferecidas todas as vacinas do calendário básico infantil. Ontem foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo e a escola Frei Daniel, no bairro do Guamá, em Belém, realizou uma programação especial. A ideia foi conscientizar a população jovem sobre os perigos do cigarro. Foi uma programação intensa durante todo o dia. O objetivo da campanha é atingir principalmente adolescentes e jovens. O objetivo dessa ação, primeiramente, é orientar, conscientizar, informar o nosso público que é criança e adolescente para que não experimente e quem já for usuário tentar sair desse consumo. Além de toda a orientação, teste de monóxido de carbono, testagem de dependência química, além de toda essa orientação técnica, nós também temos as apresentações. Vamos ter a apresentação de esporte, de cultura, de música. Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a iniciação e a experimentação de cigarro começa na faixa etária de adolescentes e jovens de 13 a 25 anos. Segundo dados da CESPA, aqui no estado do Pará, cerca de 18% da população acima de 15 anos é fumante. Aqui em Belém, esse dado cai para 13%. Ainda assim, não é menos preocupante. Então, uma campanha de conscientização, nada melhor seria se a gente pudesse aproximar desse público. Então, a gente pensou que o lugar apropriado seria a escola pública. Então, é a rede estadual de ensino. Em Belém, a campanha acontece na escola Frei Daniel, no bairro do Guamá. A escola Frei Daniel localiza-se no bairro do Guamá, um bairro que a gente sabe, populoso, ainda com grande situação de vulnerabilidade, com uma escola com quase cerca de 3 mil alunos. Então, a gente pensou nesse primeiro momento em trabalhar aqui, mas a ideia é que a gente mobilize a sociedade, que outras lideranças possam estar desenvolvendo essa ação em outros lugares, em outras escolas da rede pública. Rizomar é enfermeira e há cerca de 10 anos trabalha no centro de referência ao fumante. São muitas as pessoas que procuram o centro, mas somente quando já sentem os sintomas do cigarro, que aparecem a longo prazo. O que se sabe é que exatamente a única coisa que o cigarro faz é mal para a saúde. Então, a gente tem paciente, procura de paciente, já chega com risco, com agravo da saúde. Paciente já com insuficiência, com problema respiratório sério. A campanha envolveu toda a escola. A Maricélia tem uma tia fumante. Sempre conviveu com essa realidade sem entender os riscos. Hoje, aprendeu os malefícios do cigarro. Sim, que a pessoa não fumante, ela tem a vida mais saudável. Tipo, ela pratica exercícios sem se cansar. A pessoa que já é fumante, ela, tipo, cansa mais rápido. Tem a vida, tipo, de um sedentário. O movimento de alfabetização de jovens e adultos realiza amanhã o terceiro mutirão Ação e Cidadania. A ação acontecerá na Escola Estadual Antônia Paz da Silva, localizada na Travessa Padre Eutico, em Belém, das 8 da manhã até as 2 da tarde. As pessoas terão à disposição várias prestações de serviços, como emissão de RG, CPF, carteira de trabalho, de cartão passe-fácil, sênior e a meta é realizar 500 atendimentos. Também haverá uma programação diversificada com palestras, atividades recreativas e culturais. Hoje, são muitos os produtos que utilizam corantes. Normalmente, eles são artificiais e prejudicam a saúde, provocando alergia. E a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas que visam aumentar a produção de corantes naturais. De toda a percepção corporal humana, 87% é captada pela visão. Ao ir a supermercados e feiras, por exemplo, o consumidor busca escolher o alimento que melhor lhe agrade visualmente. Diante disso, o setor alimentício se preocupa com a aplicação de cores em seus produtos. Mas o uso de corantes artificiais é prejudicial à saúde. Em vista disso, a Universidade Federal do Pará desenvolve pesquisas com corantes naturais. As pesquisas da Universidade com corantes naturais, elas visam principalmente a substituição dos corantes artificiais pelos corantes provenientes de plantas, principalmente no segmento de cosméticos, alimentos e fármacos. Muitos dos corantes artificiais utilizados no Brasil já foram abolidos de outros países, como os Estados Unidos. Hoje, é mais vantajoso para a saúde o uso de corantes naturais. São muitas as diferenças entre corantes artificiais e corantes naturais. Uma delas é de que os corantes artificiais provocam alergias. Já nos corantes naturais, a toxicidade é muito baixa e essa é apenas uma das vantagens dos corantes naturais. Eles provêm da natureza e por isso não causam problemas ao ser humano, como por exemplo, alergia, que os corantes artificiais, a maioria causa. Então, nós temos ainda no Brasil oito corantes artificiais, que são amplamente empregados na indústria alimentícia, fármacos e cosméticos. E essas pesquisas visam a possibilidade desses corantes serem substituídos paulatinamente pelos corantes naturais. Hoje, corantes feitos a base de pitaiá e genipapo são testados pela UFPA. Por falta de produção, os corantes naturais se tornam mais caros, mesmo sendo menos agressivos à saúde. Falta para viabilizar a produção, maior incentivo e instrumentos. Por falta de investimento na área de agricultura, os corantes naturais têm a desvantagem de serem um pouco ainda mais caros, cerca de duas a três vezes mais caros de corantes artificiais, devido justamente a esses problemas de extração, sazonalidade, variedades dos corantes naturais que precisam realmente ser extraídos de maneira correta para não haver muita diferença entre uma partida de produção e outra. Nós estamos trabalhando em estudo de estabilidade, principalmente térmica e de fotodegradação, com alguns antioxidantes que visam a manutenção da cor dos corantes naturais e com isso poder ser aplicado nesses produtos já mencionados. E agora vamos falar de greve. As centrais sindicais promovem hoje em todo o país o Dia Nacional de Paralisação. Em Belém, nesta manhã, as concentrações aconteceram na Praça da República e na Praça Santuário de Nazaré. Bancos, escolas municipais, estaduais e universidades federais não estão funcionando. Além das paralisações, o Movimento Belém Livre fará uma manifestação hoje à tarde em frente à Prefeitura de Belém para cobrar a realização de uma audiência pública. Os professores municipais iniciam greve na segunda-feira. Os trabalhadores da Constituição Civil também podem paralisar. E você acompanha ainda nesta edição na UEPA, Feira Vocacional ajuda estudantes a escolherem o curso. A Arquidiocese de Belém promove show vocacional, a agenda cultural para o final de semana, o bate-papo musical com o cantor e compositor Ivan Cardoso. E voltaremos a falar sobre medicina tropical e infectologia na Amazônia. O Nazaré Notícias volta já. Estamos às vésperas das provas de vestibular e muitos estudantes ainda não decidiram qual curso escolher. Para ajudar a responder às dúvidas, a Universidade do Estado do Pará realizou em Belém uma feira vocacional. Para chamar a atenção de tanta gente, vale a criatividade. Os estudantes de Engenharia Ambiental se fantasiaram de lixeiras ecológicas. A gente tenta chamar a atenção numa abordagem direta. A gente tenta interagir com elas, falando um pouco sobre a coleta seletiva e, consequentemente, sobre o nosso papel de como engenheiros ambientais. Ou seja, porque como a profissão ainda é uma profissão nova, comparada com outras profissões, a gente tem que dar esse impulso para as pessoas. Tem que tentar estimular a curiosidade delas para saber o que é o engenheiro ambiental, o que ele faz, a área de atuação. Ou seja, é um curso que está com o mercado de trabalho muito amplo, mas que muita gente ainda não sabe. Os alunos de música mostraram sua arte. Vamos trazer aquilo que a gente faz no nosso dia, que é tocar, né? Que a gente gosta de fazer. Então, o curso de música não é somente pedagógico, mas também ele é um curso que a gente pode tocar ao mesmo tempo, estudando, se divertindo, aprendendo, se divertindo. Isso é legal. Dançar foi a opção dos universitários de educação física. A feira vocacional da Universidade do Estado do Pará divulgou informações sobre os cursos ofertados. A expectativa era de 5 mil visitantes, mas logo foi superada. A gente pensou em 5 mil, mas nós já superamos essa expectativa. A gente espera que até as 17 horas, que é quando termina a feira, a gente chegue a em torno de 8 mil visitantes. Quem visitou a feira acredita que o objetivo foi alcançado. O que eu me identifiquei mais até agora foi o de química, no caso que eu me inscrevi já, e o trilingue, porque são áreas que eu gosto realmente. Para quem estava com dúvidas e conseguiu se decidir aqui na feira, a UEPA está com inscrições abertas no vestibular deste ano até o dia 8 de setembro. A universidade oferece mais de 3.106 vagas em mais de 22 cursos. Os indecisos fizeram o teste vocacional. Eu vou ver o que vai dar o teste aqui, quais são os cursos que eu tenho mais afinidade. Começa hoje em Nhangapi, no Nordeste Paraense, o 16º Festival do Açaí. São aguardadas mais de 20 mil pessoas durante os três dias de festival. Durante a programação, o público receberá informações sobre a cultura do açaí e também haverá orientação para o agricultor familiar sobre crédito rural e cadastro ambiental rural. A produção do açaí em Nhangapi este ano deve ultrapassar 100 mil toneladas, 10% acima do registrado em 2012. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com o professor e escritor Raimundo Nonato Leão. Larissa. Marcos, o livro é dividido em oito partes para tratar de muitos assuntos, entre eles as várias doenças infecciosas aqui da região amazônica. Doutor Raimundo, eu percebi que fala sobre febre amarela, fala sobre dengue, AIDS. Então, o senhor tentou abordar todas essas temáticas juntas nesse vasto material. Exato. É um livro que ele aborda as doenças, as principais doenças que são abordadas nos currículos dos cursos da área de saúde. E procurou selecionar as doenças que são prevalecentes no Brasil, dando uma ênfase especial àquelas que têm algumas peculiaridades amazônicas aqui na nossa região. Então, ele é um livro que não é completo em termos da doença, mas ele procura privilegiar aquelas doenças que são consideradas de maior importância no Brasil e, em particular, as que ocorrem mais na região amazônica. O senhor pode destacar essas doenças para a gente? É, entre as diversas doenças causadas por vírus, bactérias, fungos, os acidentes também estão incluídos aí, por animais personentes e venenosos. Aqui na Amazônia, o destaque são para as doenças que ocorrem, em grande parte, mais na Amazônia. No meu caso, da malária, da leishmaniose tegumentar, da oncocercose, da lagoquilascariase, da doença de Jorge Lobo, que são doenças que praticamente só existem aqui na região. Como eu lhe falei no bloco anterior, essas doenças eram tratadas pelos livros editados na região sudeste e que traziam informações gerais sobre essas peculiaridades amazônicas. E aí, com esse livro, a gente procura detalhar mais esses aspectos relacionados a essas doenças. O que a gente pode perceber, então, doutor, é que existe uma certa carência nessa questão literária voltada para essas doenças infecciosas aqui da Amazônia? Exato. Existem muitas publicações em trabalho científico, na produção dos pesquisadores, eles divulgam essas doenças em revistas especializadas, divulgam em congressos das especialidades, divulgam em relatórios das instituições. Então, toda essa informação acaba ficando dispersa e de difícil acesso. Hoje não tem grande essa dificuldade, mas é difícil você conseguir sistematizar isso aí. Então, a proposta do livro é sistematizar essas informações, colocá-las de uma forma didática, de uma forma bem compreensível, e oferecer isso para o estudante, para os profissionais da saúde. E no final de cada assunto abordado, aí entra toda a referência bibliográfica e quem quiser aprofundar esse assunto, aí vai, sim, ele vai nos trabalhos especializados. Mas não é um livro dirigido para o especialista de infectologia, é um livro escrito do infectologista para os profissionais da área da saúde. Então, procura, o livro, a gente procurou dar uma uniformidade em todos os capítulos para que se tornasse uma leitura bem agradável, de expressões de fácil compreensão, para que exatamente qualquer profissional, não só da medicina, mas de outras áreas, pudesse ter uma compreensão fácil, mesmo sendo um leitor, que a gente diz de primeira viagem, aquele leitor que está entrando em contato com o assunto pela primeira vez. A gente pode entender de que forma, professor, na verdade, doutor, essa realidade da medicina tropical aqui na Amazônia, esses profissionais precisam de mais capacitação para atuar com essa peculiaridade da região? Exatamente. Quando o profissional é formado aqui na região, em geral ele tem essa abordagem que os professores vivem aqui, vivenciam essas situações, essas peculiaridades, e passam isso para os estudantes. Tanto que esse livro, ele teve uma boa aceitação nas outras regiões do país, e foi indicado pelos professores em outras regiões do país, exatamente porque as pessoas que estudam em outras regiões, e muitas vezes precisam vir trabalhar na Amazônia, eles encontram aqui uma situação diferente daquilo que eles estudaram. Então, esse livro veio preencher essa lacuna. Quer dizer, ele não é um livro para competir com os outros livros. Existem muitos livros de doenças infecciosas e de medicina tropical. Mas ele veio para preencher essa lacuna, para dar uma particularidade maior às doenças, tal como elas ocorrem na região. Doutor Raimundo, quem quiser encontrar o material, onde é que a gente localiza o livro? Bom, esse livro, ele foi editado pela Samaúma Editorial. Até isso, também, nós preferimos, embora existissem outras propostas, nós preferimos uma editora local, que é uma editora que produz livros, já tem uma tradição de produzir livros didáticos e paradidáticos, para os cursos de primeiro grau e segundo grau. E agora, ele acreditou na nossa proposta e está entrando nesse cenário agora da área de saúde. Então, esse é o primeiro livro da área de saúde que está sendo editado pela editora Samaúma. É uma editora que fica aqui em Belém. E esse livro está sendo distribuído em todas as livrarias e também na própria editora. Ele pode ser adquirido na editora. Pode dar o endereço da editora. Ela fica na Antônio Barreto, ali entre Alcindo Cacela e 9 de Janeiro. Então, ele pode ser adquirido lá na própria editora ou pode ser adquirido também nas livrarias. Ele está disponível nas livrarias e nos vendedores. Existem vendedores específicos de livros da área de saúde. Doutor Raimundo, obrigada pela sua presença, pelas suas informações. A gente sabe que esse livro ainda vai ser publicado nacionalmente. Então, a gente deseja sucesso para todo esse seu trabalho. A gente sabe que é muito importante, principalmente para os acadêmicos de medicina. Agora eu volto aí no estúdio. É com você, Marcos. O prazo para o pagamento do licenciamento para veículos com placas terminadas em 7787 e 97 termina hoje. A circulação de veículo com licenciamento em atraso é infração gravíssima. Segundo o DETRAN, há mais de 28 mil veículos registrados com placas finalizadas nesse grupo em todo o Pará. A maior frota é de motocicletas, com 13.216 veículos. O boleto do licenciamento pode ser retirado pelo site do DETRAN, onde também é possível encontrar o calendário do licenciamento 2013. Agosto é o mês dedicado a todas as vocações. E para celebrar este período, a Arquidiocese de Belém realiza até amanhã uma programação especial. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, esta é a décima edição do show vocacional. E neste ano o evento volta a acontecer no estacionamento do seminário São Pio X. O Carlos José é seminarista e vai dar todos os detalhes para a gente. Carlos, estamos no momento final, nos últimos preparativos para o show que acontece amanhã. Quer dizer, como é que estão esses momentos lá no seminário? Com toda a expectativa, a gente está fazendo toda uma organização, empenhados nesse show. E certamente tudo o que está sendo devidamente preparado, já providenciado para receber o nosso público, está sendo feito com toda alegria, com todo ânimo. E nós esperamos o público para festejar esse grande evento. Neste ano, o festival, o show, conta com a presença da cantora Jaque e também do Grupo Chama. Quer dizer, a cantora Jaque faz parte de vários anos dessa trajetória de show vocacional. A Jaque, ela já conquistou a oração do povo católico de Belém. É uma atração que já tem uma identidade junto ao show vocacional. E nesses dez anos, nós queremos fazer uma grande festa e a Jaque já é essa atração com que nós podemos contar para agitar certamente o nosso público. O Grupo Chama, ele vem com uma proposta de uma música mais reflexiva, mas ao mesmo tempo animada também, para juntar com esse estilo musical junto com a Jaque, para fazer assim um show mais dinâmico e divertido para todos. Nessa edição comemorativa de dez anos, o show vocacional, ele volta a acontecer no estacionamento do Seminário São Pio X. Quer dizer, é para recordar, para relembrar. Há dez anos, o show vocacional era criado na Arquidiocese de Belém com o objetivo de fazer com que a gente celebrasse bem o ano vocacional, que em 2003, no primeiro show então, era o ano vocacional e a Arquidiocese queria corresponder, e ao mesmo tempo dinamizar essa ação da igreja no Brasil, aqui em Belém. O show vocacional foi criado para isso. E lá, no estacionamento do Seminário Pio X, e esse ano, nós queremos voltar às origens, queremos motivar você aí em casa, que já nos acompanhava no ginásio da UEPA, onde era feito anteriormente, mas agora nós queremos animá-lo e motivá-lo a ir conosco, lá no estacionamento do nosso seminário, prestigiar esse evento. Carlos, o show vocacional, ele encerra esse mês das vocações celebradas pela nossa igreja. Como é que a gente pode entender, então, esse grande show para encerrar esse momento tão importante para a igreja e principalmente para a UEPA? Vocação é chamado e é um desafio. Para que você siga um caminho para Deus, assumindo a sua vocação, é necessário que você tenha todo o entusiasmo, toda a animação, certamente uma empolgação que te leve a buscar esse pedido de Deus para a tua vida, que é a vocação. Então, o show vocacional, no último dia do mês de agosto, tem essa função, digamos assim, esse objetivo, de levar você a uma boa música, onde você reflita sobre esse chamado de Deus. E nós queremos, com esse show, fazer com que você possa, de fato, encerrar o mês com grande alegria, com grande entusiasmo, esse mês que nós tanto rezamos pelas vocações na igreja. E agora você confere as dicas para o seu final de semana na Agenda Cultural. A obra Revolução dos Bichos, escrita em 1945, continua atual e recebeu adaptação para o teatro. A peça Animalismo, a nova ordem mundial, fala de revolução e da luta contra desigualdades. Assista neste fim de semana no Teatro Cláudio Barradas, sempre às 8 da noite, ingressos na bilheteria com meia entrada para estudantes. Também adaptado da literatura ao filme A Espuma dos Pais, é um romance surreal e original e está em cartaz neste final de semana no Cine Líbero Luchardo, sempre às 7 da noite, com os ingressos na bilheteria do Centur, com meia entrada para estudantes. O folclore amazônico e as músicas da região estarão no espetáculo Raízes de um País que se chama Pará, do Grupo Mapinguari. É nesta sexta, a partir das 6 da tarde, na Estação das Docas, a entrada é franca. Com quatro CDs lançados em 30 anos de carreira profissional, o cantor e compositor Ivan Cardoso já foi premiado em festivais e leva a música paraense por todos os cantos. Ele é o nosso convidado do bate-papo musical de hoje. Ivan Cardoso conversou com a repórter Larissa Cristina sobre o seu novo show, que será lançado neste sábado. Marcos, este show é uma coletânea dos sucessos de Ivan Cardoso. Reúne canções dos quatro CDs que ele já lançou durante a sua carreira. Ivan, fala um pouco para a gente como é que foi organizar esse trabalho no universo de tantas músicas que você tem lançadas, você conseguir escolher apenas 13 para apresentar ao público. Pois é, é uma pena que o show é curto, é uma hora de show, e a gente tem realmente que fazer um crivo da melhor forma possível. Eu quis, na verdade, escolher músicas que têm relações, que o público pede, que o público gosta. Agora, Ivan, você conseguiu reunir aí quatro músicas. São músicas de cada CD, são quatro CDs lançados. Mas quais são as canções que você considera, assim, que para você são inesquecíveis e para o seu público também? Moleque Tinhoso foi a canção que me projetou para um público. Foi a música que eu participei no Festival da Música Brasileira da Rede Globo no ano de 2000. E logo depois eu lancei o meu primeiro CD, que se chama Moleque Tinhoso. Então, essa música é muito forte, já foi gravada pelo Trilogia e já participou de diversos festivais pelo Brasil afora. Como é, justamente, para você conseguir representar o teu estado, a tua música, levar isso para fora? Poxa, é muita honra. A gente, não só eu, como diversos artistas, grandes artistas que nós temos dentro desse estado, sempre sai para representar a nossa música em outros estados da nossa federação. E nós somos muitos, muito respeitados aí fora. Quando a gente chega no festival, o pessoal realmente abraça. Sabem que a gente tem algo diferente, uma canção maravilhosa. A gente sempre leva uma canção maravilhosa para o público fora. Dá exemplo para a gente, então, de outro trabalho que você levou para fora. Ok. Agora, Ivan, sobre o show resumo, o que as pessoas podem esperar? Essas 14 canções, quem vai cantar junto com você? Como é que foi esse trabalho? Tá, é um show onde eu sozinho vou interpretar as canções, com o auxílio de três músicos. Vou ter na bateria Zeca Sagica, que é um respeitadíssimo músico do Brasil. No contrabaixo vou ter Maurício Gringo e na guitarra Hélio Neto. É um trio maravilhoso, o pessoal já trabalha comigo há muitos anos. E a gente está super afinado, na verdade. Então, você vai presenciar um espetáculo, quase, quase o que está gravado nos CDs. Não vai ser tudo porque, realmente, o grupo é reduzido. Não vamos ter um piano, não vamos ter uma flauta. Mas a gente vai aproximar o máximo possível. Ivan, obrigada pela sua entrevista e um ótimo show para você. A gente lembra que o show resumo do cantor Ivan Cardoso é neste sábado, no Sesc Boulevard, em Belém, com entrada franca, a partir das 19h. O Nazaré Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima segunda-feira. E se você quiser assistir as nossas reportagens exibidas hoje, basta você ir acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br. Se quiser sugerir temas para as nossas reportagens, ligue para o 4006-9211. E agora a gente fica com um pouco mais da música do Ivan Cardoso. Somos caboclos, filhos da mata, filhos abençoados por Deus, terra que gera tanta alegria, na cabeceira da noite, na correnteza do dia. Somos mestiços, tapuios nativos, somos urbanos, filhos da mata, somos parentes todos, humanos, irmãos da mãe d'água. Irmãos da mãe d'água e aras e boto das águas barrentas no topo das lendas. O Irapuro tem, tem, sabe, ah, cantando mais alto. Obrigado, Brasil, obrigado, Pará. O Irapuro tem, sabe, ah, cantando mais alto.